Tanto do país e fora deste também, teremos um lugar aqui fixo, onde eu estarei recebendo as minhas ovelhas queridas, as quais o Senhor tem me confiado, tá bom? De Goiânia, só do Rio de Janeiro, tá bom? Então, vai ser agora no mês de dezembro, estaremos escancarando as portas do nosso ministério e eu quero receber você aqui, tá bom? Então vai se programando aí, tá? Primeiro vocês vêm pra cá, depois eu visito o teu estado, combinado assim, tá feito? E vocês já vêm pra contar o testemunho, vocês já vêm para agradecer, amém, queridos? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e Ele falava, meu coração, que mesmo sem se você entender, decida confiar, que o Senhor não esquece e não abandona os cegos. Sabe o que é que dói? Dói é quando você ajuda, quando você estende as mãos, sabe? E tem pessoas que te tratam, sabe? Te tratam do jeito que você não tratou, te destratam, na verdade, né? Não colabora, né? Quando precisa de você, aí essa pessoa vai, te procura, você estende as mãos, mas presta atenção, você nunca perde por ajudar as pessoas, tá bom? Deus me traz aqui pra trazer essa palavra, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de número 11, que diz assim, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o filho seu, mas Deus, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo o que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada, mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Preste atenção no que nos diz a palavra do Senhor. Sara, por não conseguir esperar a promessa, ela faz uma proposta para Gá. Ela queria realizar seus sonhos, aleluia, mas não queria esperar o tempo de Deus. E quantas pessoas, né? Por não esperar o tempo de Deus, tomam escolhas erradas na sua vida. Preste atenção, cada escolha cria, gera as suas consequências, sejam boas ou ruins. Então tem pessoas que estão sofrendo hoje por causa de decisões erradas que você tomou lá. Não mandou você esperar, aí você foi lá apressadinho, apressadinha e fez por conta própria. Mas tudo bem, o que passou é passado, tá entendendo? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E quantas pessoas, aleluia, precisam ouvir essa palavra? Eu trago um direcionamento do céu para o coração de alguém. O que Deus preparou para você, o que Deus planejou para você, não está no Egito. Cuidado com o julgo desigual. Tem coisa que não tem nada a ver. Você sabe que não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com o teu ministério. E você ainda fica dando uma espiadinha. Olha aqui, ô velhinha. Cuidado é que você fica olhando, viu? Espiando. É, vamos parar. Vamos parar que esse olhar é carnal, viu? Porque é o que vem de Deus para as paz. Deus não habita no meio de contenda, não. Deus não tem nada a ver com as suas escolhas no Egito. Ah, mas eu quero saber o que é de Deus para mim. Vem aqui para ouvir a voz de Deus, não foi? O que Deus tem para você, vem mediante uma promessa. Então, não queira você dar o seu jeitinho. Não queira você fazer o seu arrumadinho. Sala, deu o seu arrumadinho. Não. É porque eu estou carente, entende? Eu estou carente. Tem muita gente. Eu vou entregar aquilo que Deus está mandando entregar. Tem muita gente que está carente e está em um relacionamento sério com o Egito. Antes só do que mal acompanhado, do que mal acompanhada. Eu só quero o que Deus quer para mim. Então, vamos parar? Vamos parar com essa carência aí? Vamos? Vamos? Oh, aleluia! A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, aleluia, que o que vem de Deus traz paz. Quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, triste, abalada, sabe? Emocionalmente falando. É. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque antes de tomar uma decisão, não observa primeiro. Não pergunta se é a vontade do pai, está entendendo? Não, não tem esse negócio, não. No caminho do Senhor não tem negócio de arrumadinho, não, está entendendo? Você tem que ter uma visão espiritual. Será que isso combina o que é uma pessoa de Deus para a minha vida? Não existe isso. É o homem de Deus? É a mulher de Deus? Deus, está entendendo? Vai concordar com o teu ministério? Vai combinar, está entendendo? Tem coisa que não tem nada a ver aí. Aí tem gente, não, vou pegar ela no Egito, entendeu? Depois Deus converte. Depois Deus converte. Tem coisa que está aqui estampada na cara. Deus está dizendo, eu não estou no negócio. Eu não estou no negócio, não tem nada a ver. E tu fica insistindo aí, né? Tem gente que está aí, aleluia, eu vou entregar, jovem. Eu vou entregar. Eu vou entregar tudo que Deus está mandando eu falar. Tem gente que está querendo converter o Egito. Você quer converter o faraó? Tenha santa paciência um negócio desse, né? Santa paciência um negócio desse. Quer converter o faraó? Pelo amor de Deus. Deus não mandou, viu? Tu dá espiada para o Egito, não. Sara não conseguiu esperar e ela trouxe confusão para a sua casa. Quantas pessoas, se ouvisse essa palavra, hoje não estaria sofrendo. Vou falar. Não estaria sendo maltratada. Não estaria sendo destratada. Rejeitada. Sabe? Sabe? Aleluia, glória a Deus. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, antes de você tomar uma decisão, primeiro analisa. Pensa. Não haja pela emoção e sim pela razão. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe o que você está precisando. Aleluia. O diabo já entrou aqui querendo desconcentrar. Vai não. Aqui você vai embolir Bíblia. Aqui você está incomodado aí, né? Já tem diabo incomodado. Sabe por quê? Porque está com relacionamento do Egito. Olha aqui. Eu não vim pregar aquilo que você quer que eu fale. Eu vim aqui pregar aquilo que Deus mandou falar. Então, quem gostar, coma um pouco mais. E quem não gostar, aleluia, aceita que doemos. Aceita que doemos. Aceita que doemos. Aleluia, Deus me deu cajada aqui nesta noite. Cajada. A ovelha tem que saber andar nos caminhos do Senhor. E ovelha que escuta a voz de Deus e não obedece uma ovelha não. É bode, viu? É bode. Bode é teimoso. Por favor. Deus não quer que você quebre a cara. Não quer que quebre a cara. Se o conselho fosse bom, né? Não dava de graça não. Não se vendia, né? Tem gente que não quer ouvir. Faça. A escolha é sua. Você tem o livre arbítrio. Tá entendendo? Porque a pastora grita. Porque é na presença de Deus. Até a tristeza salta da alegria. Quer mandar na minha boca também? Ah. Aleluia. Vou contar. Tem outra live por aí que o pastor não grita não, sabe? Aí na brisa. Quando Deus quer falar na brisa, fala. Fala. Quem manda no profeta é Deus. Deus fala do jeito que ele quer na hora que ele quer. Do jeito que ele quer. Ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia. Presta bem atenção no que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que ela toma a decisão errada. E ela traz o quê? Confusão pra dentro da sua casa. Ela traz, aleluia. Ela traz, ela traz um embaraço, sabe? Tem pessoas, aleluia. Que ela própria traz a confusão pra vida dela. Ela traz pessoas que não estão de acordo com a vontade de Deus pra vida dela. A gala pra estar na casa de Sara como escrava. Mas não como a esposa de Abraão. Tá entendendo? A própria esposa entrega a escrava pra o marido. Entende? Mas Deus não mandou ela fazer isso. Tem pessoas fazendo o que Deus não tá mandando fazer. Tem pessoas fazendo escolhas erradas nas suas vidas. E daí tá trazendo dor de cabeça pra sua casa. Deus me trouxe aqui pra dizer. É tempo de resolver, viu? É tempo de resolver a situação. Tem pessoas, olha só. Que A tempestade tá assim. Já está esborrando, olha só. Tá assim, ó. Tá esborrando. Já não dá mais pra segurar a situação. E Deus me trouxe aqui pra dizer, sabe o quê? Ó, tá esborrando, né? Tá esborrando. Vou até tomar um pouquinho. Você não sabe o que fazer com a situação. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer. Que Ele vai resolver. Pera aí, filho. Olha só. Já vou bloquear, tá bom? Aleluia. Tá vendo aí? Você viu? Teve alguém fake, viu, irmãos? Tem gente que não coloca a cara, mas faz fake. Sabe pra quê? É pra tirar a nossa conexão com o céu. Então, essas pessoas que ficam aí te perturbando nas redes sociais, né? São pessoas que não colocam a cara. São covardes. E fica por trás, nos criticando, tentando nos parar. O que você faz? Você deleta. Você exclui. Você faz isso. Deus me trouxe aqui pra dizer que é tempo. É tempo de você resolver. Resolver a situação. Dê um basta. Não aceita. Não aceite. Não aceite menos daquilo que você merece. E tem coisa mesmo que você se meteu. Olha só. Eu entro aqui na live. Então, eu tenho que saber lidar com pessoas, né? Que não tem coragem de colocar a cara. E fica fazendo fake. Para cortar a nossa ligação com o céu. O que é que você faz? Exclui. O inimigo deleta. Dá um basta nessa situação. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Ei, a confusão tá generalizada, né? A confusão está grande neste lugar. E o inimigo quer exatamente fazer isso. Sabe? O inimigo quer desestabilizar você emocionalmente. O inimigo quer abalar, mexer com o teu emocional. E o que é que você tem que fazer? Consultar Deus. E agora, o que é que eu devo fazer? A Bíblia diz que Sarah disse, olha, quando chega Isaac, o filho da promessa, ela olha pra Abraú e diz, deita fora a tua escrava. H só era, aleluia, H só era escrava dela, né? Só era amiga dela, quando ela não tinha nada. E tem pessoas que são desse tipo. Quando precisa de você, te chama de amor, de amiga, né? Quando você tem algo, quando você tem algo pra proporcioná-los, então é aquela bajulação triste, né? Mas a partir do momento que a promessa chega na vida daquela pessoa, então tem pessoas que são ingratas mesmo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não pede por plantar na vida de ninguém. Você não pede por ajudar pessoas. Quem tá perdendo a oportunidade de estar no lado de uma pessoa maravilhosa, são essas pessoas ingratas. ingratas, é. A Bíblia diz que Sara aí disse, não, eu já tenho. Então, eu não preciso deitar fora essa escrava. Mas já tinha um bebê. E agora, o que é que vai lidar? Tem gente que não mede esforço, né? Olha só, tem causa aí que tem sentimento. Sentimento. Tô pouco me lixando. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer que Ele tá cuidando de você. Ele sabe que causa é essa, aleluia, que está doendo teu coração. É triste. É triste ser rejeitado. É triste você ajudar, você dar as mãos e alguém te dar as costas. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer, não te preocupa com aqueles que estão te dando as costas. Não te preocupa com aqueles que você, ó, você estendeu as mãos, você ajudou, você ajudou. Foi lá pra chegar. Você estendeu as mãos. E essa pessoa, sabe o que foi que fez? Usou os pés. Como assim? Te chutou, te humilhou. Eu vim aqui trazer uma palavra. Por isso que o diabo já se manifestou, né? Vocês viram aí, né? Manifestou porque é uma palavra enviada do trono de Deus pra o coração de várias pessoas que estão sendo, sabe? Que estão sendo esculachados, que estão sendo jogados fora, sabe? Com pessoas que estão sofrendo com ingratidão, estão sendo rejeitados. Mas Deus manda dizer para alguém, ei, não te preocupa. Eu vi tudo. Eu vi tudo que aconteceu. Falei justiça acontecer na terra. Olha aqui pra mim. Quem tá te jogando fora, quem tá te destratando, quem tá te humilhando, tá colaborando. A Bíblia diz que Abraão foi consultar a Deus. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço, Senhor? Eu tô aqui no meio da confusão. O que é que eu faço? Saia do meio dessa confusão. Eu tô aqui, eu tô sabendo que sou Deus de paz, não é Deus de confusão, mas só que agora tem sentimento, sabe? É o filho da promessa que chegou, mas Ismael também tá aqui. Ismael não tem nada a ver com isso. Tem gente que tá pagando, você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver com a história. Tem nada a ver com a história, né? Mas tá pagando o preço. A senhora disse, não, meu filho, o meu filho não vai. Meu filho não vai dividir o território com esse bastardo. Bastardo, olha aqui pra mim. Tu não é bastardo não. Tu é filha do rei. Tu é filho do rei. Então tu é herdeiro das promessas dele. Tem palavras que dói, que machucam, né? Tem pessoas aqui, aleluia, sofrendo. Sofrendo rejeição. De pessoas que você não esperava. De pessoas que outrora dizia que te amava. Dizia que te amava. Mas depois que, sabe? Depois que o queridinho chegou, a queridinha chegou, então ele já tá te excluindo. Não te dá mais atenção. Não te dá mais valor. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, ainda que uma mãe esqueça de um filho que gerou, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Ismael não vai ficar desamparado. Deus está dizendo pra você, eu não te deixarei só. Eu lá pra chefe. Ô Abraão, como é que eu decido, Deus, essa questão? E agora? Tem pessoas que estão nesse exato momento entre a cruz e a espada. O que é que eu faço? Deus responde quem ora. Deus responde quem pergunta. E essa palavra é a resposta do céu. É a revelação profunda mesmo. Pra você que pediu a Deus uma resposta, o que é que eu faço mediante a situação? Eu não estou bem neste lugar, Senhor, mas eu tenho que fazer uma escolha. Deus está dizendo pra você que vem de mim e traz paz. Eu vou tirar você desse embaraço, do meio desse rolo, porque eu tenho promessa pra cumprir na tua vida e não é qualquer promessa, não. É coisas grandiosas. E o inimigo está gerando, sabe, confusão, contenda. Deus não habita no meio da contenda e no meio da confusão. Alguém vai ter que sair. Deus me trouxe aqui pra dizer. Alguém vai ter que arrumar as malas. E quem é que vai sair? Sabe quem vai bater em retirada? O Egito. O Egito está saindo hoje. O Egito está saindo hoje da tua vida. O Egito está saindo hoje do teu coração. Eira, mandará. O Senhor disse, olha, é necessário. É necessário, aleluia, que você mande embora. Manda embora. Sabe, tem sentimentos guardados que não é sentimento de Deus. Não é coisa de Deus pra tua vida. Não tem nada a ver. Eu vou entregar, Jesus. Eu vou entregar. Não tem nada a ver com as promessas que Deus tem pra tua vida. Então, para que a promessa se cumpra, é necessário que alguém vá embora. E quem tem que ir embora é o Egito. Quem tem que ficar é a promessa. Fica com a promessa. Larga fora as decisões que você tomou. Você está no tempo de Deus. É forte essa palavra demais, né? É forte. Essa é uma palavra libertadora. Essa é uma palavra que, através dessa palavra, Deus vai te dar paz. Deus vai te dar estabilidade emocional. Não é qualquer coisa que Deus tem pra você. Não, meu querido, minha querida. O Senhor fala pra Abraão. Mas não se preocupa não, viu? Não se preocupa não, por quê? Aleluia. Não se perturbe por causa do filho da escrava. Sabe? Ismael não vai ficar desamparado. Ismael não vai ficar desamparado, te diz o Senhor. O filho da promessa chegou, mas através também do filho da escrava, aleluia, glória a Deus, farei um povo. Farei um povo. Farei um povo forte. Deus está dizendo pra você, não te preocupa com quem te jogou fora, com quem olhou pra você, sabe? Olhou pra você e... Disse, não, ele aqui não vai. Ele aqui não vai prosperar. Eu não vou abrir espaço, sabe? Pra esse bastardo, pra essa bastarda. Não, aqui não vai ter espaço. Eu não vou dividir. Eu vejo a palavra divisão. E Deus manda dizer pra alguém. E quem falou? E quem falou que você precisa do apoio de A, de B e de C pra chegar a algum lugar? Quem falou? Quem falou que você precisa, Eulamandarabachete, de alguém pra abrir as portas? O Senhor conhece as tuas forças. O Senhor sabe quem está batendo a porta na tua cara. Deus sabe. Quem outrora olhava pra você, te falava tantas coisas bonitas, né? Mas depois que apareceu alguma coisa aí, Andou te chocando, humilhando, né? Não te valorizou. Não te valorizou, mas você se valoriza. Deus está dizendo, É porque o filho da promessa chegou, Que Ismael vai ficar desamparado. Deus está mandando dizer pra alguém, Você não vai ficar desamparado, não. Você não vai parar, você não vai morrer. Você não vai morrer só porque alguém, sabe? Não acreditou nas promessas que eu tinha também pra tua vida. A Bíblia diz que Deus permitiu, preste atenção, Permitiu que a garra fosse expulsa com a criança. Meu Deus do céu, que Deus injusto é esse? Deus permite uma mulher com uma criança se expulsa. Deus está mandando dizendo pra alguém, Eu vou tirar você de relacionamentos. Eu vou tirar você. De calar pra xerbiar. Do bem de pessoa, sabe? Que só te pisa. Não te valoriza. Vai compartilhando essa live sim, Que isso é resposta de Deus pra muitos corações. Eu vou tirar você do meio da contenda. Eu vou tirar você. Deste lugar, onde você é impedido de crescer. Porque tem alguém que está impedindo o teu crescimento. Porque todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você não está entendendo, né? Por que essa porta fechada a tua cara? Porque tem gente que não te apoia. Porque aquelas pessoas que poderiam ser gratos pelo que você fez. Te virou as costas no momento em onde você mais precisava. E quem podia ajudar mais, ajudou menos. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Agar saiu só com ouro de água E um pouco de pão. Saiu pra onde? Pro deserto. Vai embora. Vai embora. Saiu? Foi até ali mesmo. Foi até ali. Se conforma com aquilo que não deu certo. Deixe pra trás aquilo. Aquilo que suga com as energias. Sabe? Deus precisa que você avance. Que você prossiga. Mas tem coisa que aconteceu que está machucando teu coração. Será que você não percebe? Que isso está drenando as tuas forças, as tuas energias. É necessário que você levante a tua cabeça. Muitas das vezes vai doer. Vai doer muito. Pra não doer nunca mais. Está doendo. Está sofrendo. Mas Deus está te dando experiência. Presta atenção. Deus não vai colocar ninguém despreparado. Vou só te dar uma dica aqui. Deus não vai te dar um casamento abençoado se você ainda não estiver preparado, preparado. Deus não vai colocar você numa grande empresa se você não sabe lidar nos pequenos negócios. Está entendendo? Então, tem pessoas que vêm pra nossas vidas. Umas pra ser bênção. Outras pra ser lição. Deus me traz aqui pra falar pra alguém que ele vai criar uma situação. Uma situação, sabe pra quê? Só pra cumprir as promessas que ele tem na sua vida. As promessas que ele tem na tua vida. Tem coisa que você não quer. Mas vai ser do jeito que Deus decidiu. E Deus sabe o que é o melhor pra você. Coloca nos comentários. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, pra mim e pra tua vida, é boa. É perfeita. E também é agradável. Ela sai sem querer. Está entendendo? Deus é aquele que obriga, viu? Ele obriga. Ah, mas eu estou chorando. Parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não está vendo essa humilhação. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Que os exaltados serão exaltados mais ainda. Não. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Está pisado aí, né? Está ferido aí, né? Desvalorizado aí, né? Está sendo espremido, né? Mas Deus está dizendo, estou te preparando. Eu estou te preparando pra algo incrível, extraordinário. O que eu vou colocar nas tuas mãos vai fazer valer a pena. Tudo isso que você está passando. Ah, mas tá doido. Isso é a dor do processo. Aguente, meu filho. Aguenta, meu filho. Você não vai morrer, não. Você nem vai morrer e você não vai parar. Porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você parar. Ela sai com pouco. Mas saiu na permissão de Deus. A porta fechou. Mas foi Deus que permitiu que fechasse. E ela anda pra onde? Ela vai pro deserto. Não sei se ela fica dando voltas. Dando voltas. Para de estar dando voltas nesse deserto. Para de estar olhando o quê? Tem gente que fica olhando, né? Deus já mandou você parar de olhar. Para de olhar. Para de olhar. Por que você está aí? Dando voltas nesse deserto. Tem gente que está olhando pra trás. Pra trás. Olhar pra trás. Só se for pra pegar impulso. Olhar pra trás. Só se for pra pegar impulso. Tá entendendo? Próxima. A palavra de Deus pra vida de alguém sabe o que é? Pega o que restou de você. E siga em frente. Siga em frente. Não se prenda mais psicologicamente. Porque tem gente que diz que anda pra frente, sabe? Mas a sua mente está presa. Está presa no lugar onde Deus não quer que você se prenda mais. Na história que Deus já te libertou. No Egito que Deus já te tirou. Deus já tirou você. Então, você está livre. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Deus já te libertou. Sabe? De amizade falsa. De relacionamento de mentira. Não era de verdade. Onde você é tratado feito escravo. Feito escravo. Sabe? Deus já te libertou daquele trabalho. Onde ninguém te valorizava. Sabe? Só te pisava. Te tratava feito um tapete. Você não é tapete satanás, não. Levanta a cabeça. Porque tem coisas melhores que Deus está preparando pra você. Viu? O nosso Deus tem olho e ver. E tem mão pra agir. E ele me trouxe aqui pra dizer que já tem algo. Já tem algo que está preparado. Prontinho. Pra entregar nas mãos de alguém. De alguém que já passou por todo esse processo. Aleluia. Já experimentou tudo isso que eu estou falando aqui. Aleluia. Ela dá a volta pelo deserto. E a Bíblia diz que de tanto ela dar a volta pelo deserto. Acabou a água. Ela se desespera. Tem tantas pessoas. que estão acostumadas, sabe? Com um pouquinho. Olha aqui pra mim, querida princesa. Princesa do Senhor. Não se conforme com um pouquinho, não. Viu? Deus não tem esse pouquinho pra você, não. Acabou. Alá pra sérvia. Acabou. Aquele pouquinho de água, né? Tinha um pouquinho de água. Imagina. Deus tem um corpo cheio pra você. E você... Sabe? É transbordante o que Deus tem pra você. Aí você tá com um pouquinho aqui chorando. Acabou. Acabou um pouquinho. Dê glória a Deus pelo que acabou. Acabou, não foi? Ficou só um pouquinho, um pouquinho. Acabou. Ela se desespera. Ah, não. Eu creio que Deus é que tá no comando e no controle da situação. Tem coisa que tá se fechando. Tem coisa que tá acabando. Eu não tô entendendo nada. Mas eu creio. Eu creio. Ela lá pra sérvia que Deus está cuidando da minha vida. Que Deus está no controle dessa situação. Ela se desespera e ela larga o menino. Olha aqui, Ismael. Olha aqui, Ismael, que foi largado. Olha que promessa que tá chorando. Deus me trouxe aqui pra dizer que a promessa não vai morrer no deserto. Porque Ele não vai deixar. Ele é Deus dos excluídos, dos desamparados, dos humilhados. E Ele me traz aqui pra dizer. Rala pra sérvia. Vai ser aí. Vai ser aí, sabe? Onde tudo acabou. Que Ele vai iniciar tudo. Entendam o mistério? Todo mundo tá dizendo que acabou. Que Deus vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena nesse acabou. Deus vai entrar em cena nesse aí. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Acabou, ela se desespera. Ela joga fora. Quem mandou você jogar fora? Deus mandou, Aga, você jogar fora a sua promessa? Só porque tá faltando algo? Tá faltando algo. E Deus tá dizendo pra você. Você nem sabe o que foi que eu preparei? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela está por vir. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe do que você está precisando nesse exato momento. Deus sabe nesse exato momento como tá o teu coração. Como é que está a tua casa? E Ele me traz aqui pra dizer pra você. Não. Você não vai parar. Você não vai largar a promessa. Essa promessa não vai lá. Não vai morrer. Sabe por quê? Porque desde o momento que eu perdi a situação. Eu me responsabilizo por essa história. Aleluia. Tá faltando pouco o que diz o Senhor. Tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Pra Deus mostrar pra você o que foi que Ele preparou. Tem algo que tá chegando aí, sabe? E é o melhor de Deus pra sua vida. Tem algo que tá chegando aí e foi preparado pelas mãos de Deus pra sua vida. Eita. Tem gente que vai olhar e vai dizer, não, ela não merecia isso não. Ele não merecia isso não. Deus está dizendo pra você. Eu não vou te deixar sozinho aí, não. A tua promessa não vai morrer. E você não vai ficar desamparado. A palavra pra alguém é, você não vai ficar desamparado aí, não. Você não vai parar. Avisa pra aquelas pessoas que te jogaram fora. Que não deram crédito no teu ministério. Que não quiseram, aleluia. Não quiser dividir o espaço, né? Não quiser te dar oportunidade que Deus viu e não gostou. E tá chegando o investimento com força. O que Deus vai colocar nas tuas mãos, deixa eu ser profeta. O que Deus vai colocar nas tuas mãos por esse dia. Por esses dias, ei. Vai calar a boca de muita gente que te chamou sem futuro. Que te jogou fora. Que te humilhou. Deus me trouxe aqui pra dizer. O que você perdão não se compara com aquilo que eu vou te entregar. O que eu vou entregar vai literalmente calar. Vai calar. Vai calar a boca de muita gente que poderia te ajudar mais um pouquinho, sabe? Mas foi até ali. Foi até ali. O que é que Deus tá fazendo com isso? Ele tá trocando o que é passageiro. O que a gatinha naquela garrafinha era um paliativo. Tá entendendo? Como se fala que o Nordeste era um bico. Deus tá trocando soluções paliativas por algo definitivo. Tu pega aí. Levanta tuas mãos. Tu tava na casa de Abraão. Sendo escrava. Sendo empregada. E Deus me trouxe aqui pra te dizer. Te farei patrão. Te farei patroa. Esse negócio te pertence, te diz o Senhor. Tá chegando o tempo de mudança. Um tempo de mudança. E Deus me revela que tem gente que já tá preparado, hein? Para estar na frente. Ninguém vai fazer de cauda. Aquele e aquela. Que Deus já escolheu pra ser o quê? Pra ser cabeça. Pra ser cabeça. Ela chora. Ela se desespera. Mas a Bíblia relata. Relata que Deus enviou o anjo. O anjo está descendo. Está descendo com a resposta. O anjo do Senhor chegou por causa de choro. Por causa de choro de promessa. Tem promessas que estão chorando nesse exato momento. Promessa. Fiel é aquele que te prometeu. Aquele que te prometeu garante. A realização. A realização dessa promessa. Você não tem condições. Você sabe. Fica dando volta. Meu Deus. Sabe. Aquela sensação de que você tá dando volta. É no mesmo lugar. É todo dia a mesma coisa. Nada muda. Pois é. Deus me trouxe aqui. Pois é. Ele vai descortinar. Ele vai descortinar o sobrenatural. O sobrenatural vai ficar nítido. Você toma posse. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Aleluia. As escamas dos teus olhos. E você verá. Que valeu a pena. Valeu a pena você confiar. Valeu a pena você descansar no Senhor. Valeu a pena tudo que você passou. Sabe. Porque apenas contribuiu. Apenas contribuiu. Quem te empurrou. Sabe. Quem te jogou fora. Era pra chefear. Te empurrou pro lugar certo. Pro lugar certo. Onde Deus. Onde Deus. Vai fazer você liderar. Onde Deus vai fazer a promessa crescer e dar certo. A Bíblia diz. Que ela chega. Aleluia. O anjo chama pelo nome dela. Porque Ismael estava lá chorando. Ismael estava lá chorando. Não tinha mais água. Acabou a água. Acabou a água da garrafinha. Vai morrer nada. Não vai haver morte de promessa. A promessa de Deus. Ela não vai morrer no deserto. Coloca nos comentários. A minha promessa não vai morrer no deserto. Não. Porque Deus está vendo. Deus. Deus está sabendo o teu limite. E vai ser nesse teu limite aí. Que ele vai chegar com um milagre histórico. Tu crê que vai ser histórico? Vai ter gente que vai olhar e vai dizer. Como é que está sobrevivendo no deserto? Como foi que passou por tudo aqui? Está com vida? Estava chorando lá. A gente só ouvia os gritos. Sabe? A gente pensou que acabou. Que era o fim da história dele. Da história dela. Pois é. Deus. Quando quer. Ele faz o fim. Virar o começo. E ele me traz aqui. Para dizer para alguém. Te prepara. Porque nesse deserto vai fazer história comigo. História com Deus. É você e Deus. Não seja irresponsável. Deus te deu uma responsabilidade. E você não pode jogar fora. Que responsabilidade é essa? Deus te deu uma promessa. Olha. A promessa é tua. Cuida. Zela. Daquilo que eu te dei. Cuida. Deus não mandou jogar fora não. Deus mandou cuidar da promessa. É ele que vai realizar. É ele que vai te dar condições. Para manter essa promessa. Você acha mesmo? Que Deus vai te dar. Deus é irresponsável. Ele vai te dar uma promessa. Que você não tenha condições. De mantê-la. Deus me traz aqui. Para falar para alguém. A promessa foi anunciada. E a manutenção da promessa. Também está chegando. Está entendendo? E outra. Eu quero liberar essa palavra profética. Para vir de alguém. Eu quero pregar essa palavra para vir de alguém. Alguns anos eu pregava essa palavra. E tinha pessoas que riam. Que zombavam. E não acreditavam. Uma promessa. Deus te fez uma promessa. E ele vai te dar condições. Para manter essa promessa. A Bíblia diz que o anjo disse. Por que te aflige, Agá? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Lá onde você deixou. Deus viu. Deus ouviu. Choro. Deus ouviu o gemido. Da promessa. Lá onde você deixou. Levante-se agora, Agá. Todo menino pela mão. Oh, aleluia. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que foi o próprio Deus. Que sonou para você. A promessa que Deus te fez. Vai se cumprir. E ele me traz aqui para dizer para você. Que ele está desenrolando este rolo. Está chorando. Está sofrendo. Mas está adquirindo experiência nesta área. Toma o menino pela mão. Porque dele farei um grande povo. Farei um grande povo. Talvez você está aí. Se sentindo pequeno. Pequena. Sem apoio. Mas Deus já tinha falado com você. Que ele iria fazer grande. Que ele iria investir. E ele não é. Vem com alguns políticos por aí. Que promete e não cumpre. O nosso Deus. Ele promete. E no tempo certo. Ele faz. Era a mandará. Aleluia. Para o homem aí. Você pode não ter valor de nada. As pessoas podem olhar para você. Sabe? Não dá nada por você. Pelo teu ministério. Pela tua vida. Mas sabe o que Deus deu por você? O que ele tinha de mais precioso. O filho dele. O filho dele. Isso quer dizer que você é precioso. Que você é precioso aos olhos de Deus. E Deus não vai deixar. A tua história. Acabar com o fracasso. Está chegando aí uma chave. E esta chave. É chave de reviravolta. Deus manda eu falar para alguém. Farei um remoliço tão grande nesse deserto. Que ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Mas eu farei acontecer. Parece que escuto o Espírito Santo de Deus. Acalmando. Uma alma que estava angustiada. Parece que escuto Deus tratando. Com a alma que estava abatida. Com pessoas que estavam desanimadas. Pensando em falar. Você não vai parar não. Você vai prosseguir. E Deus manda te dizer. É lá para a chébia. Mostrarei aquilo que eu preparei para você. E vai ser tão lindo. Levante-se. Sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Quantas das vezes eu precisei. De alguém para me ajudar lá no ministério. Quando eu estava no deserto. Sabe? Muita gente me abandonou. Uma coisa é você pregar. Aleluia. Quando você está vivendo. As promessas de Deus. Mas outra coisa é você pregar. Você acreditar no que Deus falou para você. Mas você ainda se encontra no deserto. Sabe? A água das garrafinhas acabam. Os recursos acabam. As pessoas te jogam fora. Mas no coração não pode faltar a certeza. De que Deus está com você. De que Deus é aquele que não te abandona. De que Deus é aquele que não te ama. Por aquilo que você... Ah lá para churiar. Que você tem. Mas por aquilo que você é. A garra é uma escrava. Mas ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. E o Deus. Que prometeu o que fez. Na vida de Sara. Foi o Deus também que não abandonou a garra. Aleluia. A Bíblia diz que quando ela chega. No seu limite. Deus chegou com o seu milagre. E Deus abriu os olhos. Levanta daí sozinho. Levante-se daí sozinho. Muitas vezes não vai ter apoio não. Não vai ter apoio na cidade que você mora. Não vai ter apoio dos teus parentes. Você vai ficar desacreditado por ruins. Mas Deus está dizendo para você. Que ele conhece as tuas poucas forças. Ele sabe como é que está você nesse exato momento. É desgaste físico. É desgaste psicológico. É desgaste emocional. Mas Deus está cuidando de você. Olha assim. Assim como esse playback faz em Deus. Está cuidando de mim. O Deus que cuidou de mim. É o Deus que cuida também de você. É o Deus que não te deixa só. É o Deus que não te desampara. A Bíblia vai nos dizer. Que Deus abriu a visão dela. Quando ela se levantou sozinha. Essa promessa vai ser realizada sim. Mas é você que tem que lutar. Você não pode parar. Você não pode ficar aí. Aleluia. Desacreditar. Só porque tem pessoas que não acreditou. No que Deus tinha para a sua vida. Aleluia. Eu acredito. Deus falou comigo. O Senhor é o meu apoio. O Senhor é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente. Nos momentos de tribulação. Então eu não estou nem aí. Para quem não acredita em mim. Eu não estou nem aí. Para quem não quer me apoiar. Eu não estou nem aí. Para quem não quer abrir espaço. Eu não estou nem aí. Para quem não acredita no meu chamado. Oh, aleluia. É forte. É forte o que eu estou sentindo aqui. Deus manda falar para alguém que vem anúncio. Vem anúncio por aí. E este anúncio vem do céu. Para a vida de alguém. De alguém que passou por tudo isso. Por tudo isso. Quando ele abre os olhos. Ele faz ela enxergar. Está entendendo? É forte a revelação que eu vou trazer para alguém. Para alguém que chorou muito. É forte. Prepara o teu coração aí. Prepara o teu coração. Porque Deus é o Deus que marca encontro. Ele marca encontro. Ele marca encontro. Sabe para quê? Para você contemplar. Deus vai abrir a tua visão. E tu vai chegar para tomar posse. Posse de quê? De algo que Deus já preparou. Preparou para você. Presta atenção. O que Deus tem para a sua vida. Já está preparado. Muitas das vezes você ainda não tomou posse. Porque você ainda estava. Aleluia. Passando por um processo doloroso. Doloroso. Mas isso não é o fim. O inimigo está dizendo que é o fim. Que acabou. Deus está dizendo que é só o começo. É só o começo. De uma grande história. Está entendendo? Tem coisas pequenas que estão ficando para trás. E Deus está dizendo que farei um grande povo. É grande povo. É grande anúncio. É grande testemunho que está por vir. Deus manda falar para alguém. Eu vou abrir a tua visão. E tu vai ver. Aquilo que eu preparei para te entregar. Vai valer a pena. Tudo que você passou. Toda a humilhação que te causaram naquele lugar. Todas as lágrimas que fizeram você derramar. Eita. O mundo dá muitas voltas, querido. E nestas voltas. Deus. Ele lá para a chá. Faz justiça acontecer. Coloca nos comentários. O mundo dá muitas voltas. E nessas voltas. Deus faz justiça acontecer. E a justiça do Senhor. Será vista. A justiça do Senhor. Será notória. Eu estou sentindo o Deus. Bradando aqui neste lugar. Eu estou sentindo que está chegando anúncio. E anúncio que vai impactar. E quando Deus chega. Para calar a boca mesmo. Quando Deus chega para impactar. Eu quero profetizar. E declarar. Vai impactar a rua que você mora. Vai impactar a tua parentela. Vai impactar a faculdade. Vai impactar. Eu lá para a Xerbia. La Mandaraia. Vai impactar esse projeto. Tem projeto que é de Deus. E Ele me trouxe aqui para dizer. Eu coloco as mãos para entregar. Eu coloco as mãos. De Cala Mandaraia. Para assinar. Eu coloco as mãos para tornar realidade. Não vai ser ficção não. Vai ser realidade. A Bíblia diz que quando ela chega. Já estava preparado. Já estava preparado. Deus já preparou. E Deus está dizendo assim. Paga a palavra. Posse aí. Posse. Eita meu Pai. Ela abriu os olhos. E ela viu. Os teus olhos verão. Os teus olhos verão. Verão. Porta se abrindo dentro desse deserto. Os teus olhos contemplarão. O sobrenatural de Deus na tua vida. Tu verá. Tu verá que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Tu nem vai lembrar de quem? Da água daquela garrafinha. Eu vou tomar água aqui. Por que eu estou tomando água? Isso é profético. Porque o que tu perdeu não se compara com o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Não. Não se compara. Aleluia. Deus está dizendo. No final vai valer a pena. No final vai valer a pena. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor abriu. Quem foi que abriu mesmo? Foi a garra que abriu os olhos? Muitas das vezes sabe? As provas. As tribulações desta vida. Porque no mundo teremos aflições. O que a gente não pode perder é o bom ânimo. Tá bom meu povo? Não perca o bom ânimo. Esse mundo é o mundo de aflição mesmo. A gente chora. O choro durma a noite. Mas a alegria. Ela vem amanhecer. E é desse jeito. É prova em cima de prova. Mas a gente sabe. Sabe que você mudou muito o seu comportamento, né? O jeito que você se comportava lá atrás. Hoje em dia está mudado, tá? Então você adquire o que? É maturidade. Hoje você é uma pessoa mais experiente. Aleluia. Hoje ninguém te engana fácil não, né? Tem gente aí pensando que está enganando. Mas ninguém te engana fácil não. Antes você era aquele bobinho, aquela bobinha. Agora não é mais não. Não é mais não. Agora não abre o coração para qualquer um, para qualquer um. Agora o negócio mudou, meu filho. Mudou, mudou. Quando Deus abriu a visão dela, ela já estava bem pertinho. Deus está dizendo para alguém, está bem pertinho. Está bem pertinho. Deus está prestes a fazer acontecer aquilo que Ele mesmo preparou para você. Ele vai abrir. E Ele manda te dizer, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi conhece a tua poucas forças e sabe que você não tem negado o nome dele. E Ele manda eu te dizer, eis que coloquei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Eu coloquei uma porta aberta. Portas são oportunidades. Pessoas são o que mesmo? Chave. Quem te jogou fora, quem te humilhou, quem te destratou, foi a chave. Foi a chave, sabe o que? Para fazer a virada acontecer. Eita, Deus. Quem fechou a porta na tua cara, foi a chave. A chave que vai fazer. O mistério. O mistério ser revelado. Deus manda dizer para alguém, o mistério vai ser revelado. Tem um grande mistério aí, que vai ser revelado. Uma grande reviravolta. Uma grande reviravolta. A Bíblia diz, querido, que ela viu. Ela viu que já estava aberto. Neste deserto tem poço aberto. Quem abriu foi o Senhor. Quem entrega foi o Senhor. Olha aqui para mim. O Deus que fala no meu coração. Confira no coração de alguém. Quando você sente aquela alegria. Quando você sente, aleluia. Eu não conheço a tua história. Mas o meu Deus, que é onisciente, onipresente. Aleluia. Não me trouxe aqui para te convencer de nada, não. Ele me trouxe aqui para contar a tua história. E para dizer que nos mínimos detalhes. Ele está cuidando. Aí tem gente que nem vai comer aquela saída da minha vida. Eu sei lá da sua vida. Eu estou aqui para ser boca de Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Mas quando eu prego a palavra para você. Deus também fala no meu coração. Aleluia. Ai, você acha que a pessoa chora sem ter vontade? É o Espírito Santo de Deus que está confirmando. O Senhor traz confirmação para o coração de alguém. Relá pra xarga. Farei valer a pena. Essas palavras na tua vida. Ela viu e foi lá fazer o quê? Encher. Encher. O que estava vazio. Ela foi lá encher o que estava vazio. Deus fala, aleluia, para o coração de alguém. Sabe essa visão que você está vendo aí faltando? Está faltando. Está faltando algo. Está vazio. Pois Deus vai te dar condições. Deus vai te dar condições para quê? Para encher. Para encher. Não, não. Não é pouquinho, não. Não é pouquinho, não. Eu nem prego. Eu nem prego. Não é pouquinho, não. Não é pouquinho, não. É para encher. O cara se vai transbordar de alegria. De felicidade. E Deus manda. Quer dizer que ele não tem só um momento para você, não. Viu? O que Deus tem para você não é algo paliativo, não. É algo que é duradouro. Aleluia. É algo aleluia. Ele lá para a xébia. Não é aquilo. Sabe aquele momento que é hoje sim, amanhã? Não. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Enquanto a gata estava chorando por causa da água da garrafinha, Deus já tinha preparado um poço para ela. Enquanto o mastireque vai ter, está entendendo? Enquanto o mastireque vai chegar, vai chegar. Eu vejo a palavra, ele lá para a xébia, a palavra investimento. Investimento pesado. Investimento pesado, eu quero profetizar e declarar. Essa visão que tu estava vendo aí, não tinha condições, estava vazio. Vai encher, vai encher, vai encher e tu vai ter condições. Deus sabe das tuas responsabilidades. Deus sabe que você tem que arcar dentro dessa casa. Deus sabe quem foi. Quem foram as pessoas que prometeram muito e fizeram pouco e outras não fizeram nada. Não fizeram nada. Deixaram a responsabilidade na tua costa. Deixaram nas tuas costas, né? Deus sabe que não vai ter gente que vai olhar assim e vai dizer, mas rapaz, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Estava com um pouquinho, estava no limite. Olha o que foi que aconteceu. Olha o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que ela encheu de água a vasilha e deu de beber. Deu de beber a promessa. A promessa vai ficar de pé novamente. Deus manda falar para o coração de alguém. Tu pensou que ia acabar desse jeito a tua história? O mundo dá voltas e nessas voltas eu faço justiça acontecer. Nos diz a Bíblia que Deus estava com o menino que cresceu. Deus estava com o menino o quê? Que cresceu. Quem é que vai dar o crescimento mesmo nessa promessa? Tem muita gente que está aí forçando a barra. Mas Deus está aí, quem vai dar o crescimento sou eu. Te prepara, te prepara. Porque há chegado um tempo de Efraim de Deus na tua história. É de crescimento mesmo. Tu vai crescer neste lugar onde ninguém cresceu. Tu vai prosperar onde ninguém prosperou. Deus manda dizer para alguém. Te colocarei, te farei, destaca aí neste lugar. Cresceu. Aonde? No deserto. Cresceu onde não teve ajuda. Olha aqui para mim, Deus não vai dar a glória dele para ninguém não, viu? A glória é dele nesta promessa. Cresceu no deserto. Com a ajuda de quem? De Deus. Com a ajuda de Deus. Coloca nos comentários. Com a ajuda de Deus eu vou crescer. Com a ajuda de Deus eu vou dar certo. Com a ajuda de Deus a promessa vai ficar de pé. Pode até estar caído por algum momento. Por falta de água. De água. Por falta de algo. Mas Deus sabe que está chegando. Está chegando, sabe? A manutenção para essa promessa ficar de pé. A Bíblia diz que cresceu, aleluia. E tornou-se flecheiro. Se tornou alguém. Quem vai te tornar alguém aí? Deus. Quem vai te tornar, aleluia. Deus fala para o coração de alguém. Eu vou entregar. Tem alguém que tem um grande sonho, sabe? Tem um grande sonho, mas o que você tem em mão é pouquinho. Aí Deus está dizendo, eu estou fazendo acontecer. Está chegando algo aí. Algo aí. E você vai ver essa palavra se cumprir na sua vida. Vai se tornar alguém. Vai se tornar alguém porque Deus está investindo. É o Pai que está investindo. Deus não faz acepção de filhos. Preste atenção. Tem gente aí que faz, né? Acepção de filhos, né? Porque é o filho da promessa. Aí o investimento está pesado. Mas por que tem outro filho lá aqui nessa escola toda? É tudo um pouquinho, né? Tem gente que está falando porque recebeu um pouquinho. Mas Deus manda dizer. É melhor um bocado de pão seco. Com tranquilidade. Do que uma mesa farta. Na presença do inimigo. De briga, de contenda, sabe? Saiu com pouquinho. Mas Deus manda te dizer. Relato para a Shébia. Que o que ele vai colocar nas tuas mãos vai fazer valer a pena tudo que você passou. Tudo que você passou se tornou flecheiro e viveu no deserto. Me explica como é que vive no deserto. Me explica. De calar para a Shébia. Como é que vai se manter no deserto. Me explica. Me explica como é que esse negócio vai crescer no deserto. Não vai ter explicação, não. É milagre. Milagre. Relato para a Shébia. Milagre. Não se explica, não, meu querido. Se aceita. Aceite. Aceite. É do jeito que Deus quer. Não é do jeito que você quer. Você fez plano. Na Bíblia diz que o homem faz planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pensou que seria do jeito, né? Você pensou que seria lá na casa de Abraão. Você pensou que o investimento já vir da mão de Abraão. Mas Deus está dizendo para você. Não espere das mãos do homem. Aquilo que vem das minhas mãos. A glória a Deus não vai dar para ninguém. A glória de Deus neste negócio. Alá pra Shébia. Se tornou flecheiro. Viveu no deserto. Aleluia. E até lá casou. Olha só. Até casamento teve. Teve casamento. Teve formação. Teve manutenção para promessa. E naquele tempo que tinha um poço. Aleluia. Era rico. Era próspero. Deus te fará prosperar onde ninguém prosperou. Tu pega essa palavra. Deus vai abrir porta. Aleluia. No meio dessa impossibilidade. Deus vai te tornar alguém. Alguém. Sem a ajuda de alguém. Vai ter algo que vai surgir assim, ó. Do nada. Vai surgir. E vai ter gente que vai olhar para trás e dizer. Nossa. Aquele era meu amigo. Aquela pessoa ali era o que eu chamava de amor, sabe? Aquela pessoa ali. Aleluia. Olha o que foi que aconteceu. A palavra crescimento está descendo. A palavra crescimento está descendo. Deus manda eu falar para alguém. A palavra conclusão. Você vai concluir. Pega essa palavra. Vai ter um certificado. Que vai te tornar diferente aí. E vai ser com a ajuda de Deus. Pega aí. Pega aí porque eu vejo diploma descendo. Pega aí porque eu vejo formatura chegando. Pega aí. Ele lá para a Shébia. Deus está entregando. A chave deste negócio. Deus está entregando. A chave do poço. Não. Tu pediste emprestado. Mas vai chegar um dia. Que tu vai ter para dar para emprestar. E não vai fazer falta. Você crê que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata? H não tinha condições. Mas o Deus Todo-Poderoso. Deu condições para o menino se tornar alguém. O Deus Todo-Poderoso. Abriu porta no deserto. Eu declaro pela fé e profetizo. Porta se abrindo nesse deserto. Eu declaro pela fé e profetizo. Recursos chegando. Eu declaro pela fé e profetizo em nome de Jesus Cristo. Que vai ser algo estrondoso. Vai ser algo que vai calar a boca de muita gente. E que eles vão ter que entender. Que é Deus que está trabalhando os mínimos detalhes na tua história. Ei. Ele viveu. Cresceu. Deus está dizendo, aguenta. Aguenta porque está chegando no final aí. E tem a palavra conclusão. A prova foi dolorida. Foi amarga. Mas no final vai ter sabor de mel. É o Senhor que escreve e vira a volta. Eu vejo destravar. Destravar. A porta estava fechada. Estava vendo lá. Assim como Deus abriu os olhos de agar. Destrava. As pessoas que te colocaram para fora fizeram isso. Vai embora. Abre. Vai embora. Abriu. Abriu. Deus está abrindo. Agradeça. Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento de Deus. Talvez se você estivesse lá, sabe? Naquele lugar. Você nem estaria mais vivo. Porque tinha pessoas que estavam te odiando sem motivo. E Deus está dizendo para você. Agradeça pelos não. Que eu estava te guardando, te livrando. De gente maldosa. De gente, aleluia. Que não te suportava, aleluia. Mas vão ter que ver. As minhas promessas se cumprindo na sua vida. Eu quero orar por você nesse exato momento. Coloca teu nome. Teu pedido de oração. Deus falou que vai colocar chaves. Chaves. Tem pessoas que estão com o copo com água aí. Eu vou orar por esse copo com água. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Deixa eu dobrar meu joelho. Deixa eu dobrar meu joelho. Essa causa aí é Deus que vai decidir, viu? E o que Deus vai colocar nas tuas mãos, aleluia. Não vai ser qualquer coisa. Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Aqui eu dobro os meus joelhos. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe da situação de cada pessoa. Que se encontra aqui nesse exato momento. O Senhor sabe que cada uma delas tem passado, tem vivido. Muitas chegaram aqui, meu Deus. Humilhadas. Muitas chegaram aqui, meu Pai. Abaladas. Porque o inimigo, meu Deus, tem abalado. O seu sistema nervoso. O inimigo tem abalado com as suas emoções. Mas Deus, eu entrego cada nome. Cada história agora. Essa pessoa que chegou aqui, meu Pai, ninguém dá nada. Nós estamos orando, pedindo a Ti. Clamando do Senhor. Abra as portas. Meu Deus. Que essas palavras venham a se cumprir na vida do Teu povo, meu Pai. Que o Senhor venha destravar na dimensão espiritual. E que essa pessoa possa contemplar. Essas palavras se tornando realidade. Na sua vida. Vai reaprendendo agora, Senhor. Todo desânimo. Toda tristeza acumulada. Essa pessoa que anda com a cabeça baixa, envergonhada. Que o Senhor faça justiça acontecer. E que ela venha dar a volta por cima. Ah, meu Pai, ajuda essa pessoa a prosseguir. Leva ela para o lugar do propósito. Meu Deus, tira ela do meio da confusão. Dê paz, tranquilidade nas suas escolhas. E faça ela entender, meu Deus. Faça ela entender. Que foi até ali mesmo. Que o Senhor tem para ela. É bem melhor. Daquilo que já se foi. Das portas que se fecharam. Mostra para ela, Senhor. Que é necessário andar para frente. E deixar para trás. Aquilo que ela tem futuro. Ó Deus de Israel. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio. A minha fortaleza. O meu Deus. Em quem confio? Ele o livrará. Do laço do caçador. E do veneno mortal. Aleluia. Ele o cobrirá com suas penas. E sobre suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move. Sorrateiramente nas trevas. Nem a fraga que devasta. Ao meu dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará. E verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Eu o que esgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei. E mostrarei a minha salvação. Que o meu Deus agora. Te tome pela tua mão direita. Que o meu Deus faça justiça acontecer. Em todas as áreas da sua vida. Que o meu Deus te levante. Com um lindo e tremendo testemunho. Que o meu Deus faça valer a pena. Esse momento de espera. Que o Deus de coisas grandiosas. Maravilhosas. Venha anunciar. Um lindo e tremendo testemunho. Pela praxábia. Que o meu Deus te dê condições. Para viver neste deserto. Que o Pai entregue agora nas suas mãos. A chave da reviravolta. A chave da vitória. Que o meu Deus revele os seus mistérios. E que ele venha fazer você prosperar. Que a glória venha a ser dele. Dele. Neste negócio. É assim que eu peço e declaro na tua vida. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Que o Pai consiga esse copo com água. E quem viveu do pouquinho. Que viva de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Essa água é consolo. Para o teu coração. Bebe aí. O Senhor vai te dar consolo. Te entregando algo. Tu recebes? Pega a palavra consolo. A palavra consolo está chegando. Para a sua vida. Diga. Eu recebo. E tomo posse. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Amém? Amém? Tira o príncipe da vitória aí. Já sabe o que você vai fazer, né? Eu vou publicar o que eu testemunho. Lá no meu Instagram. Ana Paula Gomes. Oficial. Deixe a sua curtida. Manda essa live. Para sete pessoas. Porque o que Deus vai fazer. Vai ser perfeito. Vai ser extraordinário. Ó. Amo vocês. Amém? A tua vitória. É a minha. Também. Amém? Um dia Deus vai me contar. Cara, cara com você. E você vai me contar tudo o que aconteceu. Nos detalhes. Você vai me contar. Foi daquele jeito que você falou. Deus cumpriu. Amém? Deus cumpriu. A glória. É do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amanhã. Te espero sete da manhã. Com a palavra. Do dia. Um beijo. Um gido. Eu beijo o céu. Quem pega esse revelamento do final da live. Um beijo. Um gido. Né? Porque vem de Deus. Traz paz para a tua vida. Eu sou um reparador. E um abraço. Pentecostal. Amo vocês. Amém. 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 Amém.